Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Changecast, nosso podcast sobre transformação digital. Estamos na terceira temporada, quinto episódio, e hoje vocês vão ver que a gente vai falar sobre um assunto bombástico, que para o pessoal do varejo é muito interessante, mas eu garanto para vocês que se você não é do varejo, você também vai ficar interessado, que é falar sobre como as pessoas mudaram suas prioridades a partir da pandemia, e como isso se reflete em nós seres humanos como consumidores. Para a gente falar sobre esse assunto, estou aqui com minha grande amiga de marketing, Vivi Lopes. Vivi, tudo bom? Paulinha, tudo bem. E aí ela já me chamou de Paulinha aqui, eu voltei, faz tempo que ela apareceu aqui no Changecast, mas eu voltei, eu sou a Paula Lopes, a gente não é irmã, mas eu também sou do time de marketing da IBM. Eu estou aqui com o meu grande amigo, que já fizemos um Changecast juntos, Carlinhos Siqueira. Carlinhos, tudo bom com você? Olá pessoal, boa tarde, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Show! Carlinhos, ele é da nossa área aqui de aplicações para inteligência artificial, e garanto para vocês que é o cara que entende tudo de varejo, adora varejo, conhece as ruas de Nova York como ninguém, todas as lojas bombásticas de Nova York como ninguém. E aí a gente está com uma pessoa nova aqui no nosso Changecast, mas é outra super experte de varejo da IBM, trabalha na área de IX, Simone Lettieri. Simone, tudo bom com você? Oi Paula, tudo bom? Tudo bom, Carlos, Vivi, pessoal? Obrigada pelo convite. Maravilha! Obrigada a você por estar aqui com a gente. Eu queria começar esse Changecast aqui com, batendo um papo com o Vivi, que trouxe para a gente um assunto sobre como a questão do isolamento e do distanciamento, a fez recordar uma temática que é o kokunin. Vivi, explica para a gente o que é isso, e como é que isso abre tão bem essa conversa que a gente está tendo hoje. Eu queria comentar que assim, essa história de isolamento e distanciamento me fez recordar de um livro já antigo, que foi lançado no início dos anos 90, da década de 90, pela Faith Popcorn, e ela fala basicamente sobre projeções no mercado e de tendências. Esse livro serviu para que essa autora tivesse uma visibilidade como uma Nostradamus ali de tendências, de mercado. E nesse livro ela comenta sobre 16 tendências, das quais ela destaca uma com muito mais propriedade e conteúdo e profundidade, que ela fala de como as pessoas se isolam, que é o efeito kokunin. E esse efeito kokunin, na verdade, faz com que as pessoas tenham distanciamento umas das outras e acabam desenvolvendo preferências de consumo e até mesmo novos hábitos, que é exatamente o que a gente está vivendo nesse contexto de pandemia. E aí, nesse contexto de isolamento e novas preferências, as pessoas pessoas acabam também se associando e formando novos grupos de consumo. É lógico que quando ela fez esse tipo de previsão, ela nunca imaginava que a gente ia passar por um cenário tão adverso como o que a gente tem passado agora com a pandemia. Mas o que vale a pena comentar é que com essa projeção que ela fez, a IBM, na década de 80, acabou lançando até mesmo computadores pessoais para atender esses novos requisitos desse novo mercado. Então, assim, aqui é um exemplo clássico de como o comportamento acabou remodelando o posicionamento de grandes varejistas. Então, aqui é só uma questão de como uma tendência que foi projetada na década de 90, coincidiu bastante com a situação que nós estamos vivendo no momento. É muito legal isso, Vivi. Eu só queria trazer um ponto aqui, que você falou da IBM, a IBM lançou os computadores. Eu só queria lembrar você que está assistindo esse podcast. A IBM não vende mais computadores, ok? Vamos só lembrar isso aqui. Entra lá no nosso site, confere nosso portfólio que a gente vende. Inteligência artificial, a gente vende cloud, a gente vende serviço de tecnologia, mas computador já faz um tempo que a gente não vende, né não? É, e serviços de transformação de negócios, né? E vale a pena comentar também que é o seguinte, né? Quando a gente vive num ambiente de muita restrição, por muito tempo, sejam restrições econômicas, de contato, de relacionamento, a gente acaba querendo ter certas indulgências justamente para minimizar esse impacto. Que é isso que a gente também vai discutir, a questão de você consumir como uma forma de compensação. E é o que também foi abordado lá no passado, nesse estudo. Embora ele seja um estudo antigo, quando a gente fala de década de 90, ele é super atual. Fantástico. E aí, trazendo até trazendo para Carlinhos e Simone aqui para essa discussão, desses impactos que a gente acaba tendo, e aí exemplo do Cocooning, o que vocês acham? Qual é o sentimento do consumidor que trouxe de mudança? E como isso influenciou nesse comportamento de compra que a Vivi falou? De, sei lá, ter novos grupos de consumo, novas tendências de consumo. Carlinhos, qual é o seu ponto de vista com relação a isso, tudo que foi falado? Bem, hoje, devido à pandemia, aqui no Brasil, a gente convive com níveis diferentes de restrições e de isolamento. E elas têm mudado com frequência. Isso tem trazido uma maior insegurança para a população. Nesse ambiente atual, a gente está aprendendo novas formas de convívio, seja convívio familiar, pessoal, profissional. Ou seja, boa parte das pessoas ficam 24 horas dentro de casa. Eu preciso reaprender, eu tenho reaprendido como é que eu vou trabalhar em todos esses âmbitos. Em setembro, a Veja Insights, ela publicou um levantamento para entender o comportamento dos consumidores locais, consumidores aqui do Brasil. E esse levantamento aponta que as maiores preocupações dos brasileiros hoje, elas são, vou falar por ordem de prioridade, A primeira, economia. A segunda preocupação do brasileiro é a saúde. A terceira é o impacto social e na comunidade. E, finalmente, a sua própria condição financeira. E o que a gente traz disso daí? A gente percebe hoje um consumidor mais introspectivo. Ele está reavaliando seus hábitos e as suas formas de consumo. Em geral, assim, o consumidor, ele diminuiu os seus gastos e as escolhas hoje são mais conscientes. Além do preço, hoje, boa parte dos consumidores leva em conta outros atributos, como a disponibilidade e prazo de entrega. Quão saudável e quão sustentável é o produto que eu vou consumir, entre outros atributos. E outro ponto interessante a se destacar é a proximidade. O medo de se locomover grandes instâncias fez com que o consumidor, ele começasse a optar a comprar em locais próximos. O que também traz a questão da ultraconveniência, ou seja, eu quero algo mais prático, mais rápido e melhor. Esses são alguns fatores que mostram, assim, o porquê do e-commerce e dos marketplaces, eles terem crescido muito. Vamos olhar um pouquinho antes da pandemia. Era difícil prever um crescimento tão rápido nos canais digitais, principalmente em categorias com baixa penetração do e-commerce, como o varejo alimentar. Quem poderia prever que tantas pessoas começarem a fazer suas compras em supermercado online? E, Carly, você está vendo esse ponto aí que você está falando de compra online, eu estava até refletindo sobre um ponto, que é uma tendência que começou a ter há não muito tempo no Brasil, antigamente a gente não tinha essa tendência, que era dos mini-mercados, né? E dos mercados de bairro e tudo mais. Porque eu estava aqui pensando, se a gente não tivesse começado a adotar essa tendência, há o quê? Há uns cinco anos isso começou mais ou menos, a gente teria tido um problema muito maior, né? Porque as pessoas, no momento que vivemos, a gente não quer ir num hipermercado, não quer ter que pegar o carro em um lugar grande, que tenha uma exposição maior. Então, é uma coisa que eu percebi, né? Então, assim, eu hoje, ou eu compro no e-commerce, no mercado do e-commerce, ou se eu preciso de alguma coisa rápida, eu vou num mini-mercado que eu tenho mais perto da minha casa, que é o que faz mais sentido pra mim nesse momento. Então, são tendências que vieram de um tempo no varejo, que refletem de forma ainda mais expansiva no que a gente está vivendo hoje. Concordo plenamente com vocês, assim, o que a gente tem visto é um pouco do efeito popcorn aí, que a Vivi introduziu muito bem, né? As pessoas estando em casa, assim, como é que é o novo momento, essa nova situação, né? Em marketing, a gente sabe que você tem que estar sempre atento ao emergido novo, você tem que estar a dois passos ao que vai acontecer, né? Então, a observação dos mercados, a observação do consumidor é proponderante e fator crítico de sucesso em qualquer estratégia. Então, independente de pandemia, que nos pegou de surpresa, o mercado já vinha evoluindo pra um novo patamar. Não só pela aceleração das novas tecnologias, que propiciaram plataformas de serviços que antes não tinham, né? E essas plataformas vieram trazer o quê? Uma mudança também nos hábitos de consumo. Então, nem é com o que o Carlinhos aí falou, os consumidores novos, a nova geração, ela está muito preocupada com o planeta, né? Então, reciclar, reuso, isso é muito importante. A maioria dos jovens não tinha mais que comprar carro, né? Com o advento do Uber, com a plataforma de Uber, aplicativo de carros móveis e de táxi, enfim, a indústria automobilística viu um retrocesso, né? E agora, com a pandemia, piorou. O Brasil ficou 27%, teve uma queda de 27%, foi um dos países que mais foi afetado na indústria automobilística com a pandemia. Então, assim, a gente está vivendo realmente uma nova era independente de pandemia. O que a pandemia fez foi acelerar a transformação digital que vinha num passo um pouco mais lento no Brasil em relação a outros países, muito a ver com a infraestrutura também e com as linhas de negócio da maioria das empresas, né? Enquanto você estava indo bem nesse patamar, não precisava investir tanto. E ia ser assim. E agora, com a pandemia e o hábito de consumo ter mudado em função de isolamento, as empresas se viram completamente ineptas no patamar digital. Mesmo as que achavam que estavam bem, elas viram que não estavam, né? Então, plataformas de compra online, de mercado online, plataformas de... inclusive de eletrodomésticos, marketplaces, elas não estavam aptas a entregar tão rápido. Elas não estavam aptas à personalização, aos valores que os clientes hoje exigem. Então, dentro desse novo hábito de consumo, onde os consumidores são mais conscientes, como disse bem o Carlinhos, você começa a escolher pelos seus valores, né? Qual o valor agregado que isso me traz de acordo com o meu valor? As pessoas estão mais conscientes, vão consumir menos, houve um freio nesse consumo e isso tende a ficar, porque é uma nova era, então não tem a ver só com o momento da pandemia, é um momento de mudança de hábito cultural. Então, a gente já vai fazer um ano, em geral você leva três meses para mudar um hábito, a gente já está um ano assim. Então, assim, muito do que a gente está vivendo vai ficar. Outras coisas não, porque tem a ver com o nosso aspecto de ser humano, né? Com o aspecto límbico, né? De você precisa do convívio social, você precisa das pessoas. Então, enquanto você teve impacto em algumas indústrias econômicas, da economia, em outras você teve crescimento, né? A gente falou aqui já de alimentos, né? Subiu bastante delivery, subiu bastante o índice de compras de mercado, né? As pessoas passaram a ser gourmet, descobriram vários chefes em casa. O meu filho mesmo, de 15 anos, virou um chefe aqui. Fantástico, viu? Estou adorando, porque no final de semana quem faz comida é ele. Então, assim, aumentou bastante. Aumentou também a indústria de vinho no Brasil. Eu fiquei impressionada, aumentou 30%, isso é fantástico para a gente, né? Apesar que no Rio Grande do Sul você vai lá e não tem vinho do Rio Grande do Sul no restaurante, mas isso tende a crescer. Então, eu fiquei bem impressionada. Os vinhos, realmente, no Brasil são ótimos. Então, esse novo cenário também propicia novas descobertas, né? Para o consumidor como um todo. Então, assim, o cenário mudou. As pessoas estão em casa, elas não vão largar o hábito de convívio. Quer dizer, convívio social é do ser humano. Então, você está com amigos e família, se não for na rua, vai ser na sua casa, vai estar na casa de alguém. Então, o hábito está aí. Você estar bem vestido ou maquiado ou estar bem apresentável continua sendo um hábito. Você só não vai estar para o lado de fora, você vai estar dentro. Então, se você não vai estar para o lado de fora, você vai consumir nas plataformas. Então, muitas plataformas hoje começam a usar a realidade aumentada, né? As novas tecnologias para atender a esse novo comportamento do consumidor. Acho que a gente está vivendo uma nova era, a gente vai ter muitas descobertas e com as novas tecnologias. A gente vai passar por uma nova era de economia, mais do que digital. É uma economia centrada, eu diria, no planeta e no ser humano. Eu estava pensando, você comentando tudo isso, Simone, que, na verdade, assim como as empresas, os seres humanos, os indivíduos acabaram tendo uma mudança, como se estivessem saindo do piloto automático nas escolhas que efetuavam em relação ao consumo, né? Então, assim, é nesse contexto de restrições, está sendo realmente avaliado, como você mesmo comentou, uma questão de valor pessoal, aquilo que eu acredito, justamente porque agora eu não consumo simplesmente pelo fato de consumir. Eu consumo porque ele realmente tem algum tipo de identidade com os meus valores. E é claro que essa mudança, ela acelerou muito a questão de direcionadores dos indivíduos, mas também das empresas que precisam se movimentar e transformar os seus negócios de uma forma muito ágil, justamente para manter a perpetuidade dos seus negócios, né? Outra coisa que a gente queria comentar aqui é em relação à perpetuidade de negócio e que realmente o consumidor está no centro dessa discussão e que ele acaba de uma forma muito clara, ele dita as regras, ele dita realmente quais são as preferências. A gente está num contexto que o cliente é o centro, realmente, de fato, de tudo. Vocês concordam com isso? Vocês têm alguma consideração sobre este ponto? Há alguns anos, assim, o varejo, ele focava você. O objetivo do varejo era como é que eu vou encontrar formas para levar esse cliente até a loja? E hoje isso se inverteu. Hoje é a loja que vai até o cliente. E a tecnologia é o protagonista desse movimento. Temas como personalização, inteligência logística, social selling, eles ficam cada vez mais relevantes na agenda do varejista. Para quê? Para buscar estar próximo desse consumidor. Os consumidores são bem ágeis a se adaptar ao novo, né? E as empresas que forem ágeis ou mais ágeis que os consumidores, elas vão estar sempre à frente, né? Então, assim, o que eu vejo muitas cadeias agora de varejo já se adaptando, usando as plataformas novas de tecnologia para atender melhores consumidores. Há uma economia de rede agora, né? Então, você, em vez de ir com os amigos para o shopping, você vai com os amigos para as plataformas. Então, veja assim, a Leves lançou um aplicativo de vídeo onde você pode compartilhar, né? Com seus amigos as escolhas de vestimentas e usar, experimentar online com seus amigos e suas amigas ajudarem a escolher. Você faz toda a compra online com seus amigos e recebe em casa ou retira na loja, né? Então, é a era da omnicanalidade, né? Da consistência da experiência em todos os canais. Você compra num canal, recebe no outro e essa consistência da experiência ela se mantém em toda a jornada. Tem uma... A Cole, que é uma grande varejista também, fez uma parceria com o Snapchat e criou o armário virtual. Então, você pode criar ali o seu armário, experimentar com seus amigos, escolher as roupas, tudo no Snapchat. Então, assim, a economia das redes, das redes sociais, seus amigos, assim, de novo, o social, a convivência social faz parte do ser humano. Onde ele vai estar, se é no físico ou online, isso vai se confundir. É um grande blur agora nessa nova economia. Independente de onde você vai estar. A omnicanalidade que está cada vez mais presente, se é no físico ou no online, já é padrão para essas novas gerações. Já nasceram assim. Então, a pandemia, ela acelerou, segundo o relatório da IBM, no relatório de varejo lançado esse ano, de 2020, ela acelerou cinco anos a transformação digital nas empresas. E vai acelerar um pouco mais aqui agora, né? Então, a gente vai ver as tendências também na indústria automobilística, também sendo adaptadas para esse novo momento de economia em rede. Muito legal. Acho que falou bastante nessa questão de digitalização e estar online. Eu acho muito legal falar sobre esse tema, porque a digitalização não significa apenas considerar os canais online, né? Ela significa você ter as empresas conseguirem administrar o volume de ações, a integração de ações feitas com os clientes de todas as formas, num ambiente que vai ser digital, porque é a forma como a empresa faz a administração de tudo isso, né? Então, são duas pontas diferentes. O cliente estar interagindo através de um canal online e eu, como empresa de varejo, estar capacitada para conectar todos esses pontos e garantir que eu ofereça essa experiência completa para o cliente. E aí, a gente falou muito dessa questão de digitalização da jornada de compras, passa aí por todo o processo de compra, né? Desde a atração do cliente até o pós-venda. Então, e esse é um ponto essencial, porque com a digitalização e aí sim, também falando muito sobre redes sociais, o pós-venda tornou-se tão importante quanto o pré-venda, porque você pode perder vários clientes com uma pós-venda mal feita, né? Já que a gente está falando tanto desse tema, Carlinhos, dessa parte de digitalização, o que é digitalizar tudo isso e como fazer esse processo? A Simone, ela usou uma palavra-chave aí que tem tudo a ver com essa resposta, que é a omnicanalidade. Já há vários anos, a gente vem discutindo esse tema. O que é a omnicanalidade? A capacidade, assim, o cliente, ele quer ter a possibilidade dele interagir com a marca nos diversos canais, seja a loja física, online, call center. e ele vai querer interagir nesses novos canais que ainda vão surgir. E é interessante que na jornada de compra, a jornada de compra, ela mudou hoje. O cliente, ele pode transacionar entre os canais físicos e digitais para realizar essa única compra. Por isso que o primeiro passo é entender que essa jornada de compras não é apenas a digitalização de um canal específico, mas digitalizar toda a organização. A importância disso, eu vou apresentar alguns números dessas pandemias para vocês entenderem. Na hora que você pega o Brasil esse ano, quase 50% dos consumidores, o número correto é 48%, descobriram novas marcas pelas redes sociais. Houve um crescimento aqui no Brasil de 84% no volume de downloads de aplicativos de varejistas. É um número assim que eu fiquei impressionado quando eu li. Uma pesquisa recente, ela mostra que 83% dos brasileiros, eles usam o WhatsApp em alguma parte da jornada de compra, mesmo que no final, acabe fazendo a compra na loja física. A partir desse entendimento, você percebe que a digitalização da jornada começa pela integração dos dados disponíveis. Não dá mais para trabalhar em sítios de informações. Vou citar um exemplo. Eu quero fazer uma campanha de marketing, mas para eu lançar essa campanha, é importante eu ter o feedback de outras áreas, incluindo a área de supply chain. Não adianta nada eu promover um produto em determinada praça, aí chega e não tiver disponibilidade para entregar esse produto para o cliente final. Isso é muito legal. O que eu gosto bastante desse ponto que você falou, Carlinhos, é que a digitalização traz uma integração gigantesca das empresas, que não existia antes. Ela forçou uma integração de áreas que a gente não forçava antes. Isso eu acho fantástico. Simone, como é que você acha que a inteligência artificial, dentro desse contexto, pode ainda alavancar mais essa questão de personalização? A inteligência artificial é uma plataforma que vai acelerar bastante a melhor experiência do consumidor, conhecendo melhor os hábitos de consumo, os hábitos deles nas redes sociais, agora com dados, não só que a empresa tem, mas os dados de redes e outros dados. E, claro, sempre trabalhando com as regras de LGBT, e é muito importante isso para o cliente se sentir confortável e confiante na relação com a empresa, mas conhecer o cliente, entregar para ele o que ele quer no momento certo, é uma busca em marketing one to one há mais de três, quatro décadas. A gente não tinha as plataformas para isso. E a inteligência artificial vem com esse intuito, de entregar a melhor experiência no melhor momento em todos os canais. Então, essa questão da humanicanalidade, o Carlinhos falou bem, a gente busca isso há muitos anos, e a gente não tinha a plataforma para que a gente tenha uma consistência da experiência sem fricção em todos os canais. Um exemplo que eu gosto muito é a Netflix. A Netflix, você baixa, faz o download de um filme, entra no avião, começa a ver o filme, para no meio, vai para a sua casa, liga o seu computador, vê um pouquinho, desliga, vai para o seu quarto, liga na TV. Então, assim, sem parar, você começa onde você parou, você não tem que recomeçar de novo. Então, essa experiência sem fricção em qualquer canal, ela é fundamental para manter a fidelização hoje do usuário. Então, pelo que a gente já falou, o usuário se adapta muito rapidamente à nova economia, às novas tecnologias. E as empresas precisam ser rápidas também, serem ágeis para isso, terem uma arquitetura flexível para trazer escala e time to market. Isso é preponderante para vencer e se perpetuar, perdendo essa nova economia. Eu fico pensando também que a questão, além da agilidade, de ter essa questão de customer experience, de toda a parte de experiências personalizadas, com o uso de inteligência artificial, também o quanto é importante que as empresas também tenham toda a parte do seu background tecnológico adequado justamente para tratar essas evoluções que vão ser disponibilizadas para o cliente na ponta. Então, as empresas não precisam tratar só a camada externa. Elas realmente precisam voltar e tratar toda a sua parte de base. É só um comentário adicional. O quanto é importante, porque de repente você não tem uma infraestrutura ou você não tem aplicações que segurem suficientemente toda a sua demanda lá na ponta. Você tem toda a razão de rever o parque tecnológico para isso, mas não só. Então, assim, rever os processos. Os processos têm que ser simples, ágeis, otimizados. E, mais do que tudo, pessoas. Se a gente trata com pessoas, as nossas pessoas têm que estar preparadas. Então, conhecimento e treinamento constante são fundamentais. Não adianta você trabalhar ações de marketing, um arcabouço tecnológico e entrar com iniciativas fantásticas quando você tem pessoas na ponta lidando com o cliente sem treinamento para isso. Você pode botar tudo a perder no contato. E pessoas não são só os funcionários. Você trabalha hoje em dia com ecossistema. Então, toda a sua cadeia de relacionamento na empresa, principalmente grandes cadeias, tem que estar treinada e focada. Então, eu começaria, assim, o grande investimento é a estratégia human-centric. Toda a empresa, end-to-end. Do CEO ao estagiário. Todos os colaboradores, todos pensarem no cliente. Esse é o foco. Essa é a razão principal para uma empresa existir, é o cliente. Sempre. Ela começa... O pequeno, o grande, vai ser focada no cliente. E agora a gente tem as tecnologias nas nossas mãos. Hoje já tem e a gente vive uma era de tecnologia exponencial. Então, se hoje a gente tem inteligência artificial, que eu já considero DUN, e muitas empresas ainda nem começaram, já temos 5G iniciando. Já temos computação quântica com mais de 100 mil projetos no mundo, já acelerando todo o processo. Então, em 4, 5 anos, a exponencialidade dessas tecnologias que elas crescem rapidamente, absurdamente rapidamente, elas vão trazer um novo cenário em 5, 10 anos. As empresas estão preparadas para isso? como elas vão estar em 5, 10 anos. Então, assim, com esse foco em consumidor, você não perder esse foco do consumidor, da melhor experiência, como você vai usar todo o seu aparato de pessoas, processos, tecnologia e canais, a unicanalidade, a favor da sua empresa. Você falou um negócio muito legal, Simone, que é a questão de... Além da preparação, de uma equalização no uso das tecnologias que, na verdade, não existe ainda. a gente vê empresas no mundo já super avançadas, por exemplo, na questão de inteligência artificial que você comentou, que fazem usos realmente diferentes, mas a gente vê ainda empresas que nem começaram nessa jornada. E é importante estar em sintonia com isso, porque inúmeros estudos falam que as empresas elas simplesmente morrem do dia para a noite, caso elas não invistam nesse tipo de diferencial. E esse tipo de diferencial, por exemplo, da questão de IA, que a gente estava comentando, que puxa muito a toda a questão de personalização e de estar centralizado no cliente. Eu, particularmente, Paula, acredito que a gente ainda tem um avanço gigantesco em questão de personalização. E a gente, olhando aqui pelo ponto de vista de marketing, no Brasil tem muita coisa para fazer ainda. A gente ainda vê atendimentos ao cliente realmente pouco personalizados. Acho que tem muita coisa para fazer, mas eu gosto de falar isso porque isso tem a ver com uma coisa que eu quero falar com o Carlinhos agora, que é a questão dos dados. Porque a gente acha que é simples personalizar, é simples infundir a inteligência artificial nas coisas. E, na verdade, isso tem tudo a ver com como você tem os seus dados estruturados, se você tem os dados e de que forma você vai utilizá-los. E aí, puxando um pouquinho dessa questão de dado, Carlinhos, o que você vê de desafio de oportunidade em relação a isso? Bem, hoje, Paulo, um desafio que eu cito é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela regulamenta o uso e a transferência de dados pessoais por empresas. As empresas, elas precisam deixar claro para os seus clientes quais são os dados coletados e como é que eles serão utilizados. Pelo lado do consumidor, isso não é tão ruim porque a LGPD, ela traz certo conforto para esse consumidor. Porque o consumidor, a qualquer momento, ele pode solicitar a essa empresa assim, olha, não utilizo mais meus dados. E isso cria, permite a criação desse vínculo de confiança no qual o consumidor, ele se sente à vontade de compartilhar as suas informações. Mas não é com todo mundo. Essa é a diferença. Eu, como consumidor, eu quero compartilhar informações, parte da minha vida com as marcas que eu confio. E isso ainda tem muito espaço. Como você comentou, assim, tem muito espaço ainda para evolução. E dá para a gente pedir muito mais informação para esse consumidor. Eu vou passar uma experiência que eu tive, assim, que é aquela coisa, eu queria ter a possibilidade de falar para o meu varejista, olha, pergunta como eu quero as coisas. Desde o início da pandemia, eu sou uma das pessoas que antes, assim, supermercado, só fazia em loja física e comecei a fazer supermercado online. E é interessante, quando você pensa em produtos mais pesados, produtos de embalagem fechada, é muito mais simples para você comprar no supermercado. Mas como é que você vai fazer com os seus produtos frescos? Como é que você vai fazer para comprar suas frutas, seus legumes? E as experiências que eu tive até hoje, assim, não foram tão agradáveis. Vou explicar uma delas, assim, eu pedi para comprar dentro da mesa de compras. eu tinha bananas e tinha morangos também. Só que, a hora que chegou isso para mim, eu estava vendo, assim, o morango eu tinha que comer naquele dia. A banana eu tinha que comer no máximo daqui a dois dias, porque senão ela já estava vencendo. Aí eu fiquei questionando, nossa, assim, por que o varejista não me pergunta como é que eu quero os meus itens frescos? Eu vou consumir as minhas frutas. Hoje eu quero fruta para consumir daqui a dois dias, para daqui a uma semana. Isso faz toda a diferença na hora do picking, na hora que a pessoa que está lá na loja ou no CD, ela vai escolher o produto. Olha, o Carlos, ele faz compras de frutas, de legumes para comer daqui a cinco dias. Então, não posso mandar alguma coisa que já está vencendo muito próximo, porque ele não vai consumir agora, vai ser um desperdício. Acho que esse é só um exemplo, assim, de informações que dá hoje para as empresas pedirem para esse consumidor. E a hora que você usa isso na personalização, quando eu falo personalização, não só personalização do ponto de vista de marketing do que eu vou oferecer, mas do que eu vou entregar também. Isso faz toda a diferença. Outra oportunidade que a gente tem é trazer dados externos, externos à empresa, para ajudar no desenvolvimento de novos modelos de personalização. Esses dados, assim, podem ser diversos. Dados sobre previsão do tempo, sobre tráfego, eventos que vão ocorrer em determinado local. A quantidade de dados disponíveis eu consigo trazer enorme. Tem um exemplo que eu gosto de utilizar que foi feito já há alguns anos, mas ainda ele traz muito resultado. Que é o que? A partir do momento, assim, eu tenho a minha base de clientes e eu estou ligando aqui previsão do tempo. Eu sei que daqui uma semana vai chover todos os dias. Eu posso estar pensando numa ação de marca de shampoo em conjunto com o varejista, por exemplo. Eu posso estar, olha, para clientes que geralmente compram shampoo antifreeze. Eu sei que vai chover daqui a uma semana, deixa eu fazer uma campanha para eles comprarem um shampoo agora. Essa ação, ela tem acontecido numa rede varejista americana e o resultado disso, assim, é que esse tipo de ação aumentou 24% a venda de shampoo antifreeze, comparado a outras ações de marketing. Além disso, teve duas vezes mais engajamento por parte dos consumidores. E aí vem um ponto, assim, para realizar esse tipo de análise, são análises mais complexas. Aí, como a Simone já tinha comentado, eu começo a utilizar tecnologias como inteligência artificial, machine learning. Elas são protagonistas, assim, para gerar esses insights mais precisos que vão trazer um melhor resultado para mim. E, Carlinhos, você dizendo um pouco dessa questão de seleção e de produtos e tudo mais, eu também passei pelo mesmo problema em relação a um grande, varejista, do setor de hortifruti e eu tive o mesmo problema, porque é como se eu tivesse a necessidade de consumir tudo no instante zero ou esperar praticamente no final da semana. E aí, durante a semana, eu passo fome porque eu não tenho nada adequado para poder consumir. Talvez isso, não sei, eu acredito que... Será que a gente está falando disso como uma tendência já de futuro ou o que você acha a respeito disso? em termos de um cenário pós-pandêmico e projeções associadas a essa questão de realmente prover ao cliente as necessidades, até mesmo antes que ele saiba, porque eu tenho tanto conhecimento por meio dos dados e das informações que eu armazenei, o que você tem a dizer em termos de... Como a gente pode ter um cenário pós-pandêmico no que diz respeito a atendimento de expectativas de clientes também? O que você pode dizer de tendências também? Olha, uma coisa que essa pandemia nos trouxe foi conscientização. Eu acredito, assim, que sustentabilidade vai ser um atributo cada vez mais presente na tomada de decisão de compra de um produto ou serviço. E quando eu falo sustentabilidade, eu não estou falando apenas de preservação de recursos naturais, mas estou falando de diversidade, de impacto social, de produtos com menos embalagens. E aí você vê, por um lado, o número de lojas, principalmente no segmento de cuidados pessoais, as naked stores, que são lojas que vendem esses produtos cada vez com menos embalagens. Isso é algo que eu acredito que vai não só se manter, mas vai crescer pós-pandemia. Ainda falando sobre esse consumidor pós-pandemia, eu acredito, assim, não vai dar mais para separar varejo físico do digital. O cliente, ele agora se acostumou com o canal online, isso não quer dizer que ele vai parar de ir à loja física, mas ele vai utilizar todos os canais no momento que ele quiser. Ele vai estar pulando de um canal para o outro, ele dificilmente vai ficar num único canal. E o cliente, ele vai interagir com esses novos canais que ainda vão ser criados. Eu adoro tecnologia, não sei se vocês já ouviram falar, mas um exemplo disso é o metaverso. Para quem não conhece, metaverso é uma, vamos chamar assim, é uma manifestação da realidade baseada no mundo virtual. Você pega algumas marcas assim que estão inovando antes da média de mercado, elas já estão experimentando essa tecnologia. Para quem tiver curiosidade, pesquisa na internet, metaverso Balenciaga. Vocês vão ver um vídeo da experiência que a marca Balenciaga, a marca de luxo Balenciaga, ela criou para os seus clientes. Ela apresentou a sua coleção outono-inverno no formato de um jogo chamado Afterworld, The Age of Tomorrow. Assim, a hora que você termina de ver esse vídeo, assim, é aquele negócio, você, eu quero estar com aquela marca, assim, o apelo é tão grande que ela aproxima o consumidor da marca. Por outro lado, quando a gente fala da loja física, a gente enxerga que ela vai ser um espaço sem atrito e com o mínimo de contato físico para dar segurança ao cliente. O que eu estou dizendo, assim, o cliente, ele vai para a loja física, ele vai buscar novas experiências, mas, por exemplo, assim, o contato físico vai ser bem menor. Por exemplo, na hora do pagamento, ao invés de eu colocar o meu cartão lá, não, já deixa eu pagar aqui com o meu celular, eu não quero ter que encostar numa máquina para digitar a minha senha. E isso a gente vê, a gente vai ver crescendo cada vez mais. E uma coisa que o consumidor, ele não vai perceber, mas que vai ter nas lojas, é esse conceito de hub logístico. Quem está fazendo isso hoje é a Zara. Teve um anúncio da Zara há algumas semanas que ela vai estar fechando algumas lojas aqui no Brasil. O interessante é que ela não vai fechar as lojas menores. Ela vai fechar lojas que não tenham capacidade para, além de atender o consumidor que vai na loja física, ela precisa ter lojas que tenham espaço para ter mercadoria para o cliente que vai comprar online e retirar na loja. Porque hoje não adianta. Hoje, o cliente já acostumou. Muitos clientes, eles vão até a loja para retirar a compra que ele fez em algum canal digital. E por último, do ponto de vista da operação do varejista, eu percebo que as empresas já estão estudando e elas vão investir muito em tecnologias de conta para fazer a gestão do pedido dos clientes. É o que a gente chama de OMS, a gestão do pedido que vem do cliente independente do canal. Qual o motivo disso? A gestão dos pedidos está cada vez mais complexa. O cliente pode comprar em casa para buscar na loja, ele pode comprar na loja para receber em casa. A complexidade hoje do supply chain está cada vez maior. E sem tecnologias como OMS vai ficar muito difícil para esse varejista conseguir atender esse pedido do cliente no prazo adequado e com custo adequado. Simone, tem alguma consideração adicional sobre o tema? Dizendo assim, concordo. é o que a gente vem falando aqui nesse bate-papo. Hoje, a gente tem todas as tecnologias para suportar a estratégia fundamentada no cliente. Tanto para escolha quanto para entrega. Então, a composição do parque tecnológico, a composição dos processos e principalmente a composição do conhecimento das pessoas vai fazer a diferença. O Karim estava falando aqui na parte de metaverso de jogos. Eu achei impressionante que a Louis Vuitton, que é uma marca premium, também começou a trabalhar com isso. Então, independente de marca, se é popular ou não, as empresas estão indo para o cliente final e eles estão vendo novas possibilidades, novas vertentes e novas linhas de vendas. Então, você tem um marketplace muito maior com o advento das novas tecnologias, com as plataformas tecnológicas. Então, a OMS, que é uma plataforma de distribuição de logística, é extremamente importante para você fazer a gestão de todos os pedidos que vêm de todos os canais e entregar sem fricção. E nessa linha, nesse momento que a gente chama de fígito, do físico com online. O cliente compra em casa, está em casa e quer buscar na loja ou ele quer receber em casa ou ele está passando na loja e manda entregar em casa. Então, essas possibilidades todas fazem com que as empresas precisem estar aptas para atender o cliente dentro da necessidade dele. O que eu fico pensando é que tudo o que a gente discutiu agora como uma visibilidade do que nos espera é realmente o que a FATE considera numa revisão dessas projeções que ela fez recentemente. De fato, o futuro dos negócios e dos novos comportamentos e dos novos hábitos de consumo realmente já começaram. O que acho que é importante a gente ter um pouco de visibilidade é que muitas vezes para algumas empresas, por exemplo, acredito que é até difícil às vezes fazer uma previsão de qual seria a tendência do seu modelo de negócio porque às vezes no futuro o seu próprio modelo de negócio não vai mais existir. E isso pode ser muito difícil até mesmo para as empresas lidarem com esse tema. E aí, indo nessa linha, de futuro e de como a gente fala de transformação de negócios e adequação até mesmo de inovação de se adaptar mas eu penso não numa questão de adaptar mas de inovar realmente para não morrer. E o que é interessante é que ainda fazendo um paralelo com as novas tendências que a FATE divulgou ela fala que ela vê ali pela frente é que a humanidade ainda vai passar por um processo de ansiedade e isso é o que a gente está vivendo está muito atual não é uma questão só de projeção e ela comenta também que a gente não vai ter mais essa distinção de gêneros e essas questões de como eu posso dizer de preferências por orientação ou por sexo na verdade não vai existir na verdade são preferências dos consumidores de forma generalizada e ainda um pouco também com o que a gente discutiu aqui que é a presença da inteligência artificial enraizada na nossa vida desde um simples aspirador de pó que a gente fala que é uma automação inicial não estou falando disso mas no futuro talvez a gente vai ter realmente a presença massiva de robôs e de ciborgues enfim de toda a parte mais robótica dizendo assim um pouco mais de forma fantasiosa na nossa vida que aí a gente entra um pouco na questão dos super humanos mas voltando também além da questão de super humanos e inteligência artificial a questão de personalização profunda como a Paulinha mesmo comentou olha a gente está num estágio talvez embrionário ou inicial de personalização a gente tem uma pista muito grande para seguir e aí indo nessa linha também o que o Carlinhos comentou muito bem e a Simone das pessoas o quanto que realmente é importante a gente ter visibilidade do que é importante para a nossa vida para que a gente siga a nossa trilha com a mochila leve e priorize realmente o que é importante e dessa forma a gente aproveita mais a paisagem né gente muito legal nosso papo eu estava aqui fazendo uma reflexão que eu acho que trazendo o Tim Maia para a nossa conversa a gente chegou na economia do vale tudo né gente vale tudo e agora as empresas tem que se virar para poder garantir que a sua infraestrutura que seus processos que seus produtos atendam a esse grande vale tudo que virou nosso mercado porque é isso o consumidor ele quer que ele quer comprar a hora que ele quer aonde ele quiser que entregue aonde ele estiver ou que entregue aonde ele estiver passando e trabalhar com tudo isso de uma forma centrada no cliente é um desafio que ainda estamos só começando por mais que tenhamos grandes exemplos pelo caminho antes de terminar queria agradecer muitíssimo Vivi, Carlinhos e Simone muito obrigada espero poder ter outras oportunidades de bater esse papo com vocês e dois recados aqui para a gente terminar o nosso podcast da economia do vale tudo um convite a gente tem um site que é o nosso retail hub que é um lugar que a IBM está alimentando com várias informações sobre varejo estudos podcasts eventos posts a gente vai colocar na descrição do podcast aonde quer que você o esteja escutando mas já citando aqui para vocês é ibm.bis barra retail hub o do retail hub é case sensitive então o R é maiúsculo e o H do hub é maiúsculo mas a gente vai colocar na descrição para vocês e além disso quero convidá-los para assinar o podcast seja no Spotify seja no YouTube onde quer que você esteja ouvindo para ficar ligado e ouvir os próximos vai ter mais podcast falando de varejo vai ter mais podcast falando de um monte de coisa compartilha com a galera e a gente espera vocês aqui nos próximos obrigada gente valeu e até mais valeu Carlinho Simone Vivi muito obrigada até mais pessoal obrigado valeu tchau tchau tchau